Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi recuperado na manhã do sábado, 7 de abril, por agentes da delegacia de polícia de Camacuã, com o apoio de um agente do departamento de polícia, uma motocicleta que havia sido furtada recentemente. Conforme a polícia, a vítima do furto informou a polícia que seu veículo estava sendo negociado pela internet e que o negócio seria concretizado ainda na manhã do sábado. A motocicleta havia sido pintada pelo autor do furto para a publicação. A polícia agora trabalha para identificar o autor do furto. O suposto receptor foi identificado apenas pelas iniciais RS.